Olá, começando mais um Minuto TVP News aqui na TV Prefeito. A Receita Federal liberou o pagamento nesta quinta-feira, 15 de agosto, das restituições do terceiro lote do Imposto de Renda da Pessoa Física de 2019. Segundo o Fisco, estão sendo liberadas 3,8 bilhões a mais de 2 milhões de contribuintes. O lote contempla também restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2018. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deverá acessar a página da Receita na internet ou ligar para o telefone da Receita, no número 146. A restituição ficará disponível no banco durante um ano. Se o contribuinte não fizer o resgate neste período, deverá fazer o requerimento por meio da internet. O presidente Jair Bolsonaro deu uma ordem ao Ministério da Justiça, responsável pela Polícia Rodoviária Federal, de suspender o uso de radares de fiscalização de velocidade móveis em rodovias federais. A ordem foi publicada no Diário Oficial nesta quinta-feira, 15 de agosto, mas ainda não tem data para entrar em vigor. O objetivo da determinação é suspender a utilização, que, segundo o presidente, é meramente arrecadatória. A Prefeitura de Duque de Caxias, trabalhando em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil, está disponibilizando para os usuários da Rede Municipal de Saúde uma central telefônica para agendamento de consultas e exames nas unidades de saúde do município. O objetivo é agilizar o atendimento e facilitar a vida dos usuários, que não precisarão mais enfrentar filas. O telefone da central de agendamento será o 3195-3880, repetindo, 3195-3880. O serviço ainda está em fase de integração, por isso os agendamentos iniciais serão apenas para a policlínica e para o hospital infantil. Mas dentro de 90 dias, com a integração finalizada, as UBSs e as unidades pré-hospitalares também serão contempladas. Bom, essas foram as notícias de hoje, mas amanhã eu volto com mais informações. Legenda Adriana Zanotto